Olá, bem-vindos ao CEPEM, Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente. Eu sou o professor Jorge Terronio, titular da Escola Politécnica e coordenador do centro. O centro desenvolve pesquisas na área de educação e de meio ambiente. Gente, nós estamos localizados na cidade de Cubatão, na Baixada Santista. E nos próximos minutos, vocês vão ter uma visão das nossas atividades e das nossas instalações. Olá, eu estou no centro de pesquisa CEPEMA. A área construída é de 4 mil metros quadrados, porém a área existente é de 20 mil metros. Nos fundos, nós temos o auditório, porém em cima a administração e do lado a sala de aula. No fundo interior, nós temos o centro atrás e atrás a ética. E por sua vez, o centro de utilidades, que representa todo o CEPEM. Olá, o PJ Mais é o programa de jovens, meio ambiente e integração social. Aqui no CEPEMA, nós atuamos desde 2001. Atualmente, o programa está desenvolvendo atividades dentro do programa Cubatão Sustentável. O programa atende jovens carentes de alta vulnerabilidade da cidade de Cubatão. Esses jovens são encaminhados pelos CRAS, CRES e casas de acolhimento. Olá, o Núcleo de Educação e Divulgação do CEPEMA USP atua em Cubatão desde 2009, desenvolvendo a divulgação do centro e também projetos sobre as pesquisas do CEPEMA dentro das escolas públicas de Cubatão. Atualmente, o Núcleo trabalha com o projeto Centro Aprendiz de Pesquisador, que é um espaço desenvolvido dentro do CEPEMA, com experimentos simples do cotidiano dos alunos, para desenvolver as habilidades próprias das ciências e tem recebido alunos de diferentes escolas da Baixada Cientista aqui no centro para desenvolver essas atividades. No prédio atrás, nós temos um centro de recuperação e triagens de animais silvestres, onde a gente reabilita os tratos e retorna ao meio ambiente. Olá, nós estamos aqui no nosso Laboratório de Análise Escolenal, vou mostrar para vocês um acertamento para o CEPEMA. Esse aqui é o CEPEMA, que é o CEPEMA, que é o CEPEMA, a CEPEMA de Emissão, que faz um adoblado. Ele nos permite a análise multilelementária de vários metais simultaneamente. Esse aqui é o CEPEMA, que é um equipamento que mede o estado cardônico e o papel de amostras livres. Aqui temos um cromatógrafo gasoso com um detector de massas, que nos permite a análise de compostos orgânicos voláteis. E nesse equipamento nós temos três métodos de injeções, que são a injeção livre-RE, a injeção redspace e SPRE. Nesse lado temos um cromatógrafo gasoso também com um detector de massas, mas que é acoplado com um sistema de pirólise, que nos permite a identificação de compostos orgânicos formados pela decomposição térmica com a ausência de oxigênio em matrins desorgânicos. Aqui nós estamos no cromatógrafo gasoso, um detector de chama. E aqui a esse lado nós temos o cromatógrafo líquido com o detector de PDA, que é a range de iodo. E a gente possui um modo que chama semi-preparativo, que nos permite isolar compostos na nossa amostra. Temos um equipamento para análises térmicas do tipo DSC-TGA e temos nas bancadas para análises físico-químicas e de caracterização um ponto de fusão, um pontivímetro, um turbidímetro e um PHM. Temos um roto evaporador, que é um concentrador para análises orgânicas. Temos o SpeedVac, que é uma centrífuga a vaca para concentrar amostras aquosas. E temos um espectrofotômetro de fluorescência, que mede a fotoluminescência na faixa do UV ao infravermelho. Olá, nós estamos em um laboratório de microbiologia aqui do CEPEMA. É um laboratório dedicado a estudo de micro-organismos, identificação e até alguns testes de biodegradação de micro-organismos isolados do ambiente. No laboratório nós dispomos de alguns shakes e estufas e temos um motor de agitação e temperatura, que podemos controlar todas essas características. E um dos equipamentos de listado seria o nosso equipamento de auto-biotipa, que é um equipamento de identificação bacteriana através de análise de proteínas desses bacterias. Aqui estamos no laboratório de análise genômica, onde nós temos equipamentos para analisar genes de DNA e proteína. Ainda falando um pouquinho do laboratório de microbiologia, nós temos aqui um berator, onde a gente faz cultivos celulares com controle de alguns parâmetros importantes, como agitação, temperatura, pH e oxigênio de solito. Esse é um laboratório de processo e didático e os principais equipamentos que nós temos aqui são um respirador supertrítico, de identidade tecnológica, de tibiómica, alfímetro e um fono de micro-ondas para a extração de amostras do sol. Esse é o bioreator, para estudos de processo de remediação de resíduos vírus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto